Estica, aqui é Lian Kung Ó, aqui não estica E também não deixa dobrado Tira a dobra Corru Corru Fechou o pé Chegou Lange Pronto a parar Alinha cotovelo e joelho E Puxa E Maravilha, estamos fazendo Haiti No dia mundial do Tai Chi Que alegria Até o sol veio assistir Empurrar